Salve Rangers! Beleza? Rangel aqui, serem bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo de hoje é que a gente tá com o golzão do Português. Vocês já conheceram ali no Facebook. E no vídeo do Kimba lá que eu falei que o primeiro gol que eu tinha dirigido tava mentindo. O primeiro gol foi esse aqui. Português aí, ó. Bom Português. Excelão! Aí o golzão dela. G3zão, power. 1.0. Ele é completo, Português? Não, só tem direção. Só tem direção. E vidro, né? Uhum. Conta pra nós aí do treino do envelopamento. Como é que foi a história lá? Isso aí foi só de epidemia, né? Nada aberto aqui na nossa cidade. Eu tava, tô em casa, não tinha lugar pra ir. Eu falei, ah, vou pedir o envelopamento e eu vou mesmo envelopar. Porque aqui é muito caro, né? Aqui o povo... Acho que não sei se é Explora, se é o preço real, né? Uhum. Eu fui pedir lá em Uberlândia e eu mesmo envelopei. Parece que ficou bom, né? Ficou bom. Muita gente falou que ficou bom. Pra quem nunca fez... Ficou bom demais, tá? É doido. Tem uns detalhezinhos em tudo. Dá trabalho. Ficou uns detalhe, mas dá trabalho. Mas eu vi os rapazes fazendo e tem uns que fica mesmo. Eles não dá conta. Não tem como. Não é pintura, né? Ah, não bota. É demais, tá? É doido. Olha o golzão dele aí, galera. Tá fosco, jeteado. Tá fosco. Conta pra nós qual que é a sua... Sua outra ideia, olha lá. Da cor. Verde florescente. Ah, sim. Mas aí... Você vai filmar, né? Porque nós estamos pensando em fazer spray. Aham. Bota demais. Se não é quando fazer spray, vai... Aí você quer um... Dessa vez o Marcelo vai ajudar. Aí você vai botar um verde florescente com as rodas mais escuras? Como é que é? Ah, não sei não. Ainda não. Só pensa no verde. Por enquanto só o verde, né? É top demais. Tá doido. Acordei e cheguei, né? Haha. Chamou atenção demais, né? Nós já temos que fazer uns trem doido mesmo. Aí, galera. Aquilo mesmo que fez, ó. Na casa dele. Vou deixar as fotos aí pra vocês verem. É isso aí, galera. Quando eu for atualizando o projeto aí, já vai trazendo mais conteúdo pra vocês. Quando esse bichão estiver verde. Haha. Haha. Massa demais. Você tá é doido. É isso aí, galera. Se inscreve aí no canal. Deixa aquele like aí. Compartilha com os amigos. Tamo junto. Vou... Vou contar pra vocês no próximo vídeo aí. Depois do outro que vai vir com o carro. Eu vou contar pra vocês aqui que eu tô aprontando com a opala. Haha. Falou! Tchau, tchau.